É o cantor Luque Dom, com mais um sucesso pra vocês! Malena, esqueça bem de meu bem, quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo, ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo, eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa, minha senhora, é meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer, amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga E esse sucesso é do eterno Bartô Galeno, matando a saudade É Luque Dom, se inscreve aí no canal Tudo que sonhei, nada vai me convencer Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Eu espero que vocês tenham gostado Não há dinheiro que pague, ternura antiga